Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte a gente veio aqui ajudar o Mazamund Terminamos aqui de destruir a facção de Skeg, destruímos com uma esfera Agora estamos em guerra com um monte de uma esfera Só que eu vou voltar lá agora com o Gorok pra gente melhorar esse exército dele Que ele tá precisando A gente vai mudar também o exército desse Kalango aqui hoje Que no caso ele não precisa do sacerdote aqui, ou do chefe Kalango Que não pediram ele no exército, no caso pediram um assassino camaleão Vamos ver se eu posso pegar um desses É esse aqui? Então, deixa eu ver, tempo de recuperamento de ferimentos É, pega esse aqui Com sua pele sendo capaz de imitar os padrões do seu ambiente em volta Os camaleões Kalango são perfeitos caçadores Eles podem permanecer escondidos logo em frente ao seu inimigo Até a hora de atacar Vou pegar aqui o Hatul Coloca esse aqui, camuflagem natural Que foi o que eu li agora, praticamente Coloca esse aqui que aumenta o alcance do movimento da campanha Coloca... Não... Java ilimitada? Pode ser Aí você sim vai pro exército dele lá Três turnos pra gente poder melhorar isso, só vamos Tá chegando, finalmente a hora Vamos ver o track aqui, vem pegar esse aqui Desemprego em batalha, sempre, de novo esse bônus, só vem esse bônus Vamos ver pegar esse aqui Virar esse tesouro aqui Porque falta recrutar para os exércitos, a gente vai precisar de dinheiro A galera está pedindo uns carnossauros, só carnossauro Carnossauro para lá, carnossauro para cá Aqui em Axiote eu já construí um negócio, que só tinha esse aqui Especial, aqui embaixo eu já construí, que é esse aqui no caso Algum lugar que eu não construí ainda, Shilanhoapek eu já construí também Shilanhoapek eu não construí ainda, ela é nível 4, é o tempo de eclipse Beleza, vamos só passar o turno aqui, não perdem muito tempo Um exército com o do prazer descendo aqui pelo mar Com certeza não está com intenções boas né Assim que a gente reforçar a Skeg ali, pode trazer o que for aí que a gente defende Vou focar só em guarnição naquela província ali de Skeg, que é para justamente Ninguém desembarcar ali, pegar aquela província, ficar forte e atacar o Mazdamundi Estamos aí atuando como guarda da fronteira do Mazdamundi basicamente O meu vassal está muito quieto hein Já podia até ter comprado essa cidade deles aí com o dinheiro que eu estou ganhando agora Mas agora eu não faço tanta questão não Não estou tão desesperado se precisando de dinheiro Agora está bem tranquilo Estamos montando vários exércitos aí de Elite e ainda está sobrando dinheiro Então hoje eu lembrei de tirar foto dos exércitos que falta eu montar, que no caso do Kalan Que eu vou montar hoje né Porque ficar pausando e dando alt-tab toda hora para ver o que eu tenho que recrutar é chato Então eu tirei foto do negócio que eu preciso ver aqui Oxi, Gringor? A rebelião com a bandeira do Gringor Seqüência da revigoração dos Calangos A leitura ultimamente está difícil A vegetação da selva é diversa Algumas plantas são venenosas, já outras estímulas e rejuvenescem os Calangos Acho que estimulam né Estímulas Tá, pesquisa, vamos pegar aqui Essa aqui, que dá mais velocidade para os Calangos Parece interessante Essa aqui também é boa, é pegar ela depois Meu vizinho continua com as músicas chatice Tá, aqui acho que já é a nossa província né, então podemos começar a recrutar Primeiramente põe o assassino camaleão aí Tá, então deixa eu olhar aqui na foto aqui Me pediram Três montadores de Terradontes de Strathroom Que é esse aqui É o que dá para pegar no momento Duas artilherias da Luz É, um Calanga da Crista Vermelha de Lança O melhor que tiver, no caso é esse aqui Três Calangos Camaleão Três Calangos Camaleão Três Calangos Camaleão Cadê? Ok Dois Carnossauros que não dá para pegar agora É, o resto de Infanteria de Calango mais forte Tá, mais um exército aqui de Calanguinho Vamos pegar Quatro cotizos de Sotec Por enquanto eu vou deixar aí Quanto turno falta? Dois, então tem que juntar o dinheiro Porque custa nove mil para melhorar a cidade Se bem que em um turno eu pego isso aí né E depois vai até liberar mais uma unidade aqui Se eu não me engano Dos Calangos né Que é esse aqui Os Escolhidos de Sotec Que com certeza serão melhores que os Cultistas de Sotec Que eu vou encrutar aqui agora né Então Tira eles aqui Depois a gente coloca os outros Vou pegar até dois esse aqui Vai só para não ficar um lanceiro sozinho Ok Muralha aqui não Vamos melhorar aqui em Skeg Ver se eu posso melhorar Tá Por enquanto eu vou ter que ficar com esse aqui de ordem pública Porque senão vai ter rebelião Até que a corrupção abaixe Bom, já poderia pegar mais guarda do templo com você né Mas só quando a gente estiver na nossa própria província Substituir esses dois lanceiros aqui Uma coisa que eu falei que eu ia fazer né Era fazer esse ritual aqui Que custou 12 mil Para pegar os carnossauros aí dos exércitos que faltam né Esqueci disso Só que se eu parar agora para fazer Deixa eu ver O que eu posso cancelar aqui Acho que algumas unidades de recrutamento aqui né Enquanto não vai dar para recrutar Se eu tirar tudo isso aqui e ficar 2 mil Fica Então Vamos fazer esse aqui Vai aparecer os carnossauros aí que A gente precisa Já veio só dois carnossauros Infelizmente Esperava que fosse vir mais Então os dois carnossauros que a gente vai colocar Vai ser nesse exército aqui né Que é o que falta só para fechar o exército dele Então vem trazer para cá Poxa Fiquei triste agora hein Achei que ia ter mais carnossauros Vou até me livrar de todos esses estegodons aqui eu acho Na verdade tira 3 Pode deixar só 2 desse aqui também Vou jogar esses aqui no exército do slum lá depois Triste Ah Deu para pegar o tesouro A canção da ilha Conforme você desbrava oceano Aquela canção da Banshee lá né Então vamos explorar a ilha de novo Vamos matar eles de novo Extermina Caçador de piratas Haverá ordem até mesmo neste inferno tropical Conquistou vitórias sobre os costos dos vampiros várias vezes Liderança e mais estar corpo a corpo aí A lutar no mar e lutar contra as costas dos vampiros Ganhamos 5 mil de tesouro Bom capitão do mar Essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Muito bom Mas tem que atacar Hanhai eu acho Não é minha cidade não Acho que ele está se aproximando de mim Então estou aqui gravando no dia 11 ainda gente Essa parte aqui dos homens lagartos E eu não sei se eu vou conseguir terminar as campanhas até o dia 17 Sinceramente Mas se não der também Paciência Depois eu dou um jeito de completar elas Igual eu fiz com a campanha do Asag e a de Mucilon Sem problemas Só é triste né Ter que abandonar a campanha Talvez depois que os modos atualizarem Acho bem difícil na real Mas talvez assim Dê para carregar o load depois de novo Mas como vai adicionar novos senhores lendários e novas facções Eu acho E certo aí Novas unidades também Eu acho que não vai funcionar não Mesmo que eu tente Esperar os modos atualizar e carregar o save depois É triste Mas se tiver que rejogar tudo de novo Eu rejogo Sem problemas Esse jogo aqui eu não enjoo mesmo então Esse jogo aí para mim é o que tem o maior fator de rejogabilidade que eu já vi Porque ele é tanta coisa que pode fazer Tanta possibilidade Tanta facção para se jogar Tá Vamos recrutar aqui agora os dois canhões de luz Quantos camaleões que eram? Eu esqueci Três canhões de camaleões Vamos deixar eles aí recrutando também Não é você não Três canhões de camaleões Pode continuar vindo para cá Coloca a liderança Eu traque e coloca manutenção reduzida Acho que não tem nenhum tesouro aqui Agora tem esse aqui Mas a gente já sofreu a tensão o caminho inteiro para chegar lá Então Será que vale a pena pegar o cemitério de galeões Só para ter um povoado a mais ali? Ia ser horrível manter esse lugar né Vamos descendo aqui mesmo Nosso escriba subiu de level Vamos colocar para ele aqui Deixa eu ver Conselheiro militar Mais 23% de vida Ataque corpo a corpo mais 8 Liderança mais 5 Para o exército inteiro Caramba É muito bom esses bônus Esse aqui também deve ser absolutamente bom né Porque o exército aqui está excelente Gostei desses novos senhores Apresentou bem aí as várias funções que os calangos podem fazer Com essa árvore de habilidades Bom agora acho que Próximo turno ainda Caramba velho Melhor esse daqui E é isso Não vou gastar mais nada Para ter certeza que eu vou ter o dinheiro no próximo turno Você pode cair aqui no exército do Islã mesmo Passa o turno Ali Fenar Provavelmente vindo caçar aqueles elfos ali Eu acho Aliança militar Quer me pagar mil Aceito vai Agora que eu aceito ele a esse militar Tenho quase certeza que ele vai querer atacar meus vassalos Conheço essa máquina Porque a aliança militar Toda vez que alguém declara a guerra Dos seus aliados Você é convidado a participar Então Agora que a gente é aliado militar Ele provavelmente vai querer atacar meus vassalos Alguma hora Sem motivo nenhum Mesmo estando em guerra com tudo prazer Uma esfera E o escambau Mas vamos dar um voto de confiança Para o Maslamund Se eu conseguir ficar de aliança com ele E com o Kruger Eu estou satisfeito E com o Kruger Eu estou atisfeito Agora que eu vou ter que acessar E com o Kruger Meu, esse aqui subiu de nível, vamos colocar para ele... Essa é interessante, vamos começar com Tormenta, estamos chegando aqui, você pode chegar aqui já em cima dele se alcança, pega os dois Carnossauros aqui, devolve esses dois negócios aqui, aí falta só um Stegodont antigo né, que foi o que pediram também, esse eu não vou ter como pegar agora, então por enquanto só esse Stegodont aí mesmo. Itza finalmente indo para o Neville 5, só daqui 6 turnos, mas finalmente está indo. Tá, daria para pegar pelo Global aqui, recruta então dois desses aqui, de lança. Ahn, o que mais, o que mais, o que mais... Estranho que ninguém pediu nos exércitos esse carinha aqui, porque ele é o que solta a cura né, mas, ok. Vou colocar ele para o exército do Gorok. Tá, acho que de Infantaria eu vou esperar mesmo os outros lá, porque é bem melhor aquela... Os escolhidos de Stegodont né. Mas acho que é só isso aqui mesmo que estava lá, e o restante é só a Infantaria que eu escolho, e os dois Carnossauros que eu não posso pegar né. Tá, Gorok... Continua aí sua peregrinação até aqui embaixo. Já podemos pegar as gentes abençoadas agora, temos aqui três Guardas do Templo. A gente vai tirar aqui esse carinha aqui, para começar, pega uma dessa. Tá custando 78 uma Guarda do Templo. Eu acho que esses quatro aqui eu vou botar outro tipo de Guarda do Templo. Não sei se é preciso de mais uma Guarda do Templo aqui né. Acho que já está bom de Guarda do Templo. Aí eu abro esse espaço aqui para um dinossauro depois. Bom, aqui pode construir aqui um negócio que dá dinheiro. Aqui para reduzir a manutenção dos Calangos. E o Track... Pode continuar sua viagem aí. A longa viagem. A gente não dá sorte para viajar hein, mas só tem tempestade nesses lugares velho. Onde o Track, se eu não me engano já está completo né, do jeito que ele pediu. A nossa, falta acho que Carnossauros aqui também. É, falta só dois Carnossauros aqui também. Basicamente todos os exércitos que vocês montaram tem dois Carnossauros. Até quando vocês vão montar exércitos vocês conseguem empatar nas coisas que vocês escolhem. Olha só. Não é só na hora de eu perguntar alguma coisa de votação. O único que não enviou exército foi o Meltz aqui. Prometo caprichar no exército, tá? E ainda tem mais um Senhor que eu tenho que montar lá, que tem quatro histórias, que é para eu escolher uma delas. Eu vou escolher ainda, só vou montar os exércitos desses aqui que eu já estou né. Para não misturar as coisas. Bom, eu acho que faz sentido o Meltz aqui já ter uma Guarda do Tempo, mas eu não vou pegar agora. Porque por enquanto ela está custando muito caro. Então eu vou montar o exército aqui primeiro do Miklan blablabla. Depois a gente pensa no outro. Passo o turno de novo. É isso aí, Mazdamundi. Vamos perder a cidade não. Eu sei que não é o Mazdamundi, mas... Caraca, olha. Ele não basta bater na rebelião dele. Ele vai bater na rebelião dos outros também. A gente está bravo. Ele bateu nos elfos negros. Muito bom. É isso aí, Mazdamundi. Eu já te ajudei. Agora você se ajude aí, que eu já fiz bastante coisa para você. Mas eu acho que essa campanha de Itza está entrando no meu ranking das campanhas que eu mais me diverti fazendo. Porque o que mais me incomodava de jogar com os Homens Lagarto, eu acho que eu até disse isso no começo da campanha, era a falta de infantaria que eles tinham. Então tipo, ah, tem, sei lá, quatro tipos de infantaria. Tem o Saurio, Saurio com Escudo, Guarda do Templo, Calango e Calango Camaleão. Então, cinco infantarias, mais ou menos. E, meu, eu achava um porre de jogar com ele. É legal os dinossauros e tal, mas, meu, é infantaria que dá o brilho para a facção. Realmente eles têm uns monstros muito legais. E era para ter monstros muito mais legais, né? Como está vindo agora as Salamandras, que estavam faltando. Mas ainda tem os Troglodontes, que é um dinossauro que parece um espinossauro lá do Jurassic Park, que ele é cego, que eu até falei para vocês na história. Tem os Razorgontes lá, não sei se é Razorgontes, é Razorgon. Então, faltam os mais dinossauros aí. Mas, no geral, eu estou feliz que tem unidades novas agora. Uma hora a gente chega lá embaixo, velho. Só vamos. Coloca... Mestre dos Sacrifícios. Esse Calango sacrificou centenas de vermes em nome de Sotek, dando perfurante mais 26, ataque corpo a corpo mais 14 e atributo causa medo ao lutar contra Skavens. Interessante. Faria mais sentido estar no exército do Terrem Hallwing aqui, mas... Tranquilo. Só libera nível 10, então pode colocar mais um ponto aqui. Dá até vontade de fazer uma campanha com os Homens Lagartos em off mesmo, só para me divertir com esse senhor aqui, porque eu adorei a habilidade deles. Mas, no geral, está tudo muito divertido. Não tenho nada do que reclamar dessa campanha. Assim, só teve a Guerra Civil aqui que me incomodou um pouco, né? Mas... Está sendo muito divertido. Tá... Não sei se vou passar esses carinhas aqui, porque eu vou pegar os que tem cristal. É bem mais interessante. Tá, aqui eu posso executar mais duas unidades. O que eu vou pegar? Deixa eu ver... Ahn... Bom, não tem montaria de calango, né? Esse aqui é bem interessante. Aquela unidade que a gente viu aqui é Morro Badona. Não sei comparando com os outros... Eita, carai! Mas ela está travando tudo. Com as outras unidades, para ver se ela é mais forte. Esse aqui tem mais ataque corpo a corpo. Mais armadura, mais liderança. Não quer dizer... É... Essa aqui tem mais. Então, essa aqui tem menos ataque corpo a corpo. Mais defesa. Mais munição. Mais alcance. É praticamente a mesma coisa que esse aqui. Eu acho. Só que... O projeto deles são de veneno. Não é explosivo. Eu não sei o que eu vou colocar. Esse aqui é de lança também com escudo. Eles não são melhores do que os outros ali. Porque eles também tem escudo, né? É... Esse aqui é melhor em muita coisa. Só perde um pouco de vida, mas... É bem de boa. Não sei o que eu vou colocar. Vamos colocar... Talvez mais calangos desse aqui, né? Vamos ver mais um desse, vai. E... A gente coloca aqui. Hum... Eu não sei o que eu quero colocar. Muita opção, muita opção. Eu fico confuso. Os camaleões vermelhos aqui seriam interessantes, né? Porque eles tem vídeo vanguarda. Vamos pegar dois. Que aí fecha quatro. Unidade de projéteis. Quer dizer... Na verdade só precisa de um. Que aí vai ser... Um, dois, três, quatro. Eu não vi que tava recrutando um camaleão ali. Ok... Tá aqui. As proteções estão muito boas. Não tem nada a reclamar. Brad doente. Eu poderia até deixar você no nível 4 aqui. Só aumenta que tem um guerreiro sauro, aparentemente, né? E os croxigores também. Que adiciona na guarnição. Que não tem aqui. E ainda não vi nenhuma guarnição passada do 20, né? Aí isso aqui continua com 20. Mas quem sabe na batalha, se é que vai ter uma batalha, não passe. Achei que ninguém vai ser louco de querer atacar a idz agora, né? Pra esse exército aqui não vai dar pra recrutar global agora. Tem que esperar terminar de recrutar outra ali. Senão fica uma zona, fila de recrutamento. Se eu conseguir chegar lá e ajudar o Goroque... O Goroque não. O Goroque sou eu, pô. Se eu conseguir chegar lá e ajudar o Kruger a, sei lá, pegar umas cidades pra ele, pelo menos. E fazer uma aliança militar. Eu acho que eu já estou satisfeito aqui com a campanha de idz, gente. Mas... Porque o meu objetivo era... Pegar aí a lustra inteira, né? Que no caso a gente já pegou. Que é a terra ex fatal. É... Ajudar o Mazdamundi. Que eu fui lá ajudar. E também... Destruguei aqui os vampiros. Que eu destruguei aqui as duas facções, né? E agora ajudar o Kruger. Eu acho que era só esse o objetivo que eu tinha estabelecido no começo. Quando eu falei pra vocês, né? Então... Talvez depois que eu ajudar o Kruger eu já encerro por aí. Por isso que eu estou indo com tudo lá agora. Que é justamente pra dar tempo de fazer isso. Porque a gente vai ter que passar por um deserto cheio de rio da tumba. Não vai ser nada agradável. E eu acho que o deserto é clima adequado pra gente. Então a gente vai pegar as cidades deles. Tá. Eu vou pegar aqui. Vamos sofrer bastante atrição até chegar lá. E é bem provável que a gente esbarre algum barco aí daqueles. Que é um problema. Continua vindo aí que uma hora você chega. Você aqui coloca... Você aqui coloca... O chefe calango esse? Vamos colocar ele aqui no... Terradonte. Quatro turnos. Eu provavelmente nem vou usar essa galera aqui. Então... Tchau. Tchau. Nem sei o que eu fiz aqui. Mas eu... Meio que apertei pra colocar o monitor sem querer. Ah... Não quero passar no meio desse redemoinho aí. Porque ele machuca bastante. O Gorok pode continuar descendo. Tá quase lá. Ah... Não vou melhorar pro nível 4 esse aqui agora. É mais melhorar pro nível 4 só se você realmente tá precisando de muita guarnição na região, né? Tipo aqui, o templo de cara eu acho que pode ser ideal eu melhorar pro nível 4. Porque faz fronteira ali. Um brejo doente... Talvez alguma facção do Vortex venha me atacar. Então compensa. Mas fora isso não tem muita necessidade não. Grande praça. Qual que é a grande praça? Essa aqui? É. Ordem pública no nível 3 aqui. Eu não consegui isso em lugar nenhum. Não é possibris. É porque a Ordem pública estabilizou de uma forma nas províncias, né? Acabei nem construindo. Ah, vou construir em Skagen então depois. Daqui. Aí libera todas as tecnologias daqui. E aqui acho que falta... Só melhorar mesmo tudo por nível máximo lá em Itza e eu consigo pegar isso aí. Passo o turno de novo. Mas Damond está limpando as rebelião ali. Só rebelião do caos. Tanta corrupção, né? Ninguém está baixando a corrupção. Aguenta aí, Kruger. Estamos chegando. Vai declarar guerra em mim. Tratado de paz lá? Não. Obrigado, mas não. Depois eu vou ver se tem um dos senhores que tem... Conflito com os elfos negros. Que eu ainda não li todas as histórias. E aí qualquer coisa eu mando lá pra ajudar. No Mazamonte contra os elfos negros. Senão eu envio o próprio Goroca mesmo. Mas o Goroca eu queria enviar pra ajudar o Kruger lá. Vou até começar a juntar bastante dinheiro aí nos turnos seguintes. Porque as construções agora vão ser bem caras no nível 5, né? Então eu pretendo melhorar tudo no mesmo turno já. Pra não demorar muito. Eu quero juntar bastante dinheiro. Tentar calcular ali por cima quanto que eu preciso. Vamos acelerar aqui pra ver se vai vir algum... Exército do mar aqui me atacar. Que é do jeito que eles adoram me seguir, né? Olha o tanto de atrição que a gente tá ganhando aqui, malandro. Essas tempestades são brincadeira não, velho. Tentas passar longe desse turbilhão aí. Tentas passar longe desse turbilhão aí. A gente vai recuperar o exército já já. A gente acampa ali um tempinho e vai dar tudo certo. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Foi outra cara que eu queria que ele descesse meio que perto aqui do outro exército. Tô tipo aqui, sei lá. Ainda falta colocar os carnossalas pra ele também, né? Mas se assim que der a gente pega. Vamos ver, ó. Preciso de 3.500 aqui. Aqui 9.000 já dá aqui 22.500, se não me engano. 22.500 aqui daria 31.500. Teria que guardar bastante. 31.500 aqui dá 32.000. Aí 36.000 ao todo. Pra melhorar tudo que eu preciso. E se tiver faltando uma construção aí que eu não sei o quê. Ah, na real tá faltando sim essas 2 aqui que eu não montei, né, velho. Caraca. Será que se eu tirar essa câmera das instagrams vai dar ruim agora? É porque cada câmera dessa aqui libera um sacerdote slam, né? Pô, eu vou ter que tirar essa aqui, mano. Pra construir meus negócios de... Essa aqui também nem é muito bom, né? Acho que eu só preciso do outro mesmo. Porque esse aqui é ótimo, velho. Enfim, 36.000 ao todo que eu vou precisar. Acho que 48.000, né, contando o marco de construção ali. Não vai ser nada fácil. Aqui eu vou ter que esperar agora porque faltam aí os carnossauros e os... Escolhidos de Sotec, né? Então tem muito o que fazer. Bom, esses dois aqui pode tirar porque não tem mais utilidade. Deixa só o Terrenhaon aí de prontidão porque ele é legal. A ideia é pra melhorar o ouro aqui também. Vai reduzir a manutenção dos crocs iguais e do guarda do templo. Então vamos fazer isso. Já... Vamos meter também a guarnição aqui. Melhorar a renda nunca demais, né, gente? Então... Acabei de falar que eu tinha que juntar 36.000 aí, mas eu tenho que melhorar minhas construções. Ainda tem acho que 4 turnos pelo que eu vi ali. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. lovers com as ruas de Minas Gerard İchgn�를 tecer numaaines. Então vamos remeração. Isso aqui. Tem 3 unitámas JONES. Não dá. S柳ita staying tempo checkout indicando Gianni. Está aqui pra mim, gente. Ainda não tem problema não, gente não da papelão. Tchau, tchau. 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 esse calango abençoado aqui, já que o exército dele tem esses calangos, é mais útil. Vamos tirar esse cara daqui, quero que ele seja um exército bem brutamontes. Então, o próximo turno já vai dar para melhorar as construções, então não vou gastar mais esse dinheiro aí. Só queria mandar meu vassalo inútil aqui, atacar alguém porque ele não faz nada. Parece que está de férias. Vem aqui, citadela antiga de Kintex, vai lá, longe para um caramba, você vai se divertir bastante. O cara está parado lá, não faz nada. Então, como eu estava dizendo, é sempre bom quando eu tenho um dia ruim ou muito estressante, sentar aqui no meu computador, gravar um vídeo, fazer uma live. Então, é bem relaxante, ajuda bastante meu psicológico a ficar estável. Só de começar a fazer live, por exemplo, e ver que tem gente que está vindo te assistir quando tem muitos outros youtubers e streamers grandes aí, fazendo live no mesmo momento que você está fazendo e tem gente que está vindo assistir a sua. É muito especial esse. Eu não sei explicar, velho. É uma sensação muito boa. Saber que você importa para as pessoas, entendeu? É muito bom. Mas chega de desabafo que isso aqui não é conselho tutelar. Não é tutelar. Isso aqui não é psicólogo. Mesmo porque eu não vou fazer um vlog desabafando sobre essas coisas, né? Porque eu não faço vlog. Talvez um dia, se eu for viajar para algum lugar, eu faço. Mas duvido muito que eu vou conseguir viajar tão cedo. É, então... Só assim que eu vou fazer vlog. Então, fora isso, eu desabafo aqui para vocês mesmo, ou em live. Mas como eu não estou fazendo live agora e dei vontade de falar, então, desculpa aí caso eu tenha chateado alguém com essa conversa. Ok, vamos lá gastar o dinheiro de Itz agora, ostentar. Primeiramente, a gente vai focar na construção do Carnossauro, obviamente, né? Porque é a mais importante. Vamos pegar esse aqui também dos cultistas de Sotec. Ou, os colhidos de Sotec. E esse aqui é Câmaras dos Ancestrais, que aumenta a nossa relação diplomática mais 10 com os elfos nobres e homens lagarto. Liderança mais 20 ao lutar contra Skavens. Liderança mais 10 para todos os exércitos. Liderança mais 20 ao lutar contra Homiesfera. Liderança mais 20 ao lutar contra Carlos de Norska. E uma colada mais 5 para todos os personagens. Sob Itza estão as Câmaras dos Ancestrais, que contêm muitos segredos sobre o antigo inimigo. E até dizem como finalmente derrotá-lo. Então, vamos lá. Eu achei que era 12 mil negócios. 1.940 só. Vamos descendo aqui. Nem sinal de... Caraca, mas o Seteca pegou tudo praticamente, né? Vamos começar pegando aqui umas das aqui, porque vai ter rebelião. Seteca, desculpa aí, mas eu tenho que passar por cima de você. Desculpa aí, mas... Prioridades. Tá, agora que a gente recrutou 3 aqui, a gente vai tirar 3 desses malucos aqui. A gente vai começar pegando... Deixa eu ver... Bom, esse aqui é a guarda do tempo normal, ou esse aqui é a de massa? Tem antifantaria. Vamos pegar 2 dessa... E vamos pegar 2 da outra. Pode tirar esse daqui também. Aí isso vai sobrar 4 espaços para a gente colocar mais dinossauros aí. Você pode ficar acampado aí por enquanto. Tô esperando os... Escolhidos de Soteca aí, para encher esse exército. E os carnossauros, né? Passemos o turno de novo. Enquanto a gente recruta de um lado, a gente briga com os reis da tumba do outro. Para não ficar uma única parte só de recrutamento de exército. Daqui a pouco vai sair essa lava do chão de Skag ali, porque isso aí fica... Para quem não sabe, né? No Warhammer... Eu não sei se isso tem desde o 1. Acho que tem sim. Então, no Warhammer 1 e 2 dos jogos, Quanto mais alta for a corrupção, seja vampírica, seja do caos, seja dos Skavens, vai afetar o cenário que está em volta da cidade. Então, no caso do caos, começam a aparecer esses espinhos aqui. Sei lá, Stalactite, Stalakmite. Acho que é Stalactite que sai do chão. Não, Stalactite é do teto, Stalagmite é do chão. É, acho que é isso. Vai aparecer essas lavas aqui no chão, esses buracos com fogo. As dos Skavens, se vocês derem um zoom, vocês vão ver pedras dimensionais, umas toras de pedra dimensional, umas pedra ganhar verde. E a do vampiro, você vai ver a floresta ficando morta, a terra fica escura. Então, os detalhes bem interessantes aí do mapa. O mapa em si tem muito detalhe interessante, como eu já falei. Então, se você dá um zoom, assim, em determinadas posições do mapa, principalmente as que tem marco de construção, vocês vão ver lá que tem, tipo, sei lá, torre negra de arca. Se você dá um zoom na torre negra de arca, você vai ver que literalmente tem uma torre negra de arca ali. Então, é bem legal essa atenção que eles dão pro mapa aí. Tudo bem que eles cortaram uma parte do mapa pro segundo jogo, pros impérios mortais, né? Mas, no geral, o mapa continua sendo bem bonito. Esse pessoal tá dando bem atenção pro mapa. Lugares que tem ouro também, você pode dar um zoom, você vai ver a mina lá. É bem legal. Tecnologia pesquisada, placa da guerra. Pesquise os seguintes itens para avançar ainda mais no grande plano dos homens lagartos. Com certeza. Tá, seguidores de Nagashi voltaram aqui só pra morrer. Caraca, meio a meio malandro. Que isso, mano? Até parece. Ó, recupera o exército rápido aí. Manto de plumas. Esse manto confeccionado com as penas do misterioso Coatio emana um poder fulgurante que protege contra que feijos sombrios. Tem dois de Nagashi destruído. Carnossauro abençoado, a gente vai colocar aqui pra esse carinha aqui, né? O Eutrak, que eu tava devendo o Carnossauro pra ele. Então, o Carnossauro abençoado é seu e falta um ainda. Vamos subindo aqui agora. Melhor aqui o Palácio do Mago. Vamos colocar a liderança aqui de novo. Pro exército que eles estão ali tu consegue brigar com os dois exércitos reis da tumba, eu acho. Tranquilo. A maleão que subiu de level, coloca a munição. Dá pra melhorar esse aqui também. Vamos melhorar. Liberar mais pesquisas. Meu vassal, tá se mexendo? Nada. Tá dormindo, né, velho? Como pode ser tão preguiçoso? Vamos colocar esse aqui que aumenta a renda do outro no próximo nível. Na verdade, deixa eu ver se dá pra conseguir uma coisa em Skeg. Faz tempo que eu não olho, né? Guarnição, óbvio. Dá até pra voltar com o Bratakbuto já, a opção tá descendo bastante. Tô imaginando aqui agora o cenário inverso da minha campanha do Ceteca. Aqui no caso, na campanha do Ceteca, eu avancei até onde o Kurokar tá e peguei toda a floresta de lá. Aí agora, eu imagino que todo o deserto tá com o Ceteca, igual na campanha do Ceteca. E eu tô vindo de Itza, que na campanha do Ceteca eu não sei o que eles estão fazendo, vindo contra-atacar o Ceteca. Bizarro, né? É estranho. Então minhas campanhas tão meio que conversando entre elas aí, sem querer. Eu não vou acelerar, porque às vezes passa uma coisa importante das facções aí. E não tá prezando também, porque se passar alguma coisa importante dar o zoom lá, fora isso, tá passando bem rapidinho. Eu tô torcendo pra eles cortarem o mínimo possível do mapa no terceiro jogo, porque senão vai ficar um porre de jogar. Eu gosto do mapa completo, eu já tô curioso pra ver como é que vai ser o mapa no terceiro jogo, né? Porque o segundo tem o mapa do Vórtice, o terceiro provavelmente vai ser o mapa lá ao leste do Velho Mundo, que eu não faço ideia como é que ele é, porque eu olhei o mapa do Warhammer completo uma vez só na vida. Então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser as facções de lá. E as coisas novas que vão vir, né? Porque, como eu disse, do primeiro pro segundo jogo, eles pegaram muita ideia de mod e implementaram no jogo. Então eu quero ver quais das ideias que eles vão pegar agora e implementar no terceiro. Então, querendo ou não, você que joga sem mod, você tá jogando com mod. porque eles implementaram coisa de mod no jogo. Uma das principais mudanças que eles adicionaram no jogo de mod é guarnições no... Peraí... É, pode colocar aqui. As guarnições, antes, quando você construiu elas no nível máximo, você não tinha muralha automática. Você só tinha guarnição. Aí você tinha que se virar pra defender sem muralha. E isso é uma ideia que eles implementaram no segundo jogo. Agora, quando você construir a guarnição nível 3, você ganha muralha automaticamente. Uma coisa mega importante. Eu não sei se eu quero até causar nois ali, porque eu tô recuperando meu exército ainda. Precisa de mais um turno. Eu poderia vir até aqui e acampar, na real, né? Assim, no próximo turno eu já alcanço. Bom, aqui pode botar a T geomântica, aqui tá bem ruim, né? É porque aqui não liga com o outro lado do mundo, infelizmente. É porque eu tenho povoados inimigos por perto. Vou colocar aqui... Ordem Pública. Acho que dá pra colocar mais um dinossauro aqui dos que cura. Isso aí é bom. Quase terminando de encurtar as infantarias. Pode tirar essa aqui também antes que eu esqueça. Três passos pra dinossauros aí. Três turnos. Vamos melhorar a toa das três pro nível máximo aqui, que aí vai melhorar ainda mais nossa renda de portos. É bom saber que o deserto tem um clima adequado. A gente vai fazer a festa aqui. Passos turnos mais uma vez. Finalmente, você colonizou essa ruína aí, mas não é bom. Achei que tinha desistido. Me pergunto quem em Camry deve estar atacando para eles não estarem com nenhum exército aqui perto. Pelo menos não perto dessas cidades aqui, né? Mas certeza que deve ter gente perto de Camry. Eles estavam em guerra com a pirâmide negra de Nagashi, então os sentinelas estão vivos ainda também. Mas antes de bater no sentinela a gente vai bater em Camry. Porque eu tenho certeza que quem começou com esse negócio de pirâmide não foi os reis da turma, foi a gente. Afinal, nós somos a raça mais antiga. Então, as pirâmides são de quem? Nossa, exatamente. Estamos só pegando o que é nosso. Mas eu sei que foram eles que construíram as pirâmides ali, tá, gente? Só estou fazendo uma leve pegadinha a Canal Boom aqui, já que nós que fizemos as primeiras pirâmides aqui do Universo Warhammer. Esses selvagens, os orcs chegaram em algum lugar e aparentemente perto aqui das minhas cidades. Vamos colocar aqui mais redução de manutenção para você. Aqui eles colocaram uma guarniçãozinha já, hein? Pelo menos o nível 1 da cidade está aqui. Os anões voltaram aqui e pegaram a cidade deles. Pode construir aqui... Não sei. Vamos colocar um negócio de renda, vai. Para de cobrar o tributo por enquanto. Bom, eu vou pegar todas as cidades até chegar no Kroger, como eu disse, então. Sai da frente. Espada da investida. Encontraram nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador tornando um combatente mais hábil. Garimpeiros destruídos. Vamos colocar aqui bônus para a guarda do templo. Aqui pode colocar pele penetrável. Repara isso daqui. Tira isso daqui. Então, o Itza. Já daria para melhorar o Pilar Geomântico de novo, hein? Então, vamos começar aqui. Pilar Geomântico melhorado. Aqui também. Aqui ainda não dá. Dois turnos para a gente poder pegar os Carnossauros. Está demorando esses Carnossauros, hein? Caraca, nunca foi tão esperado um Carnossauro. Agora a Guarnição aqui está nível 4, né? Então, está bem forte. Do Sangrento aqui está bem triste. Está nível 3, mas não tem nada que dar a Guarnição. Então, está bem triste a situação aqui. Qual que é a minha província que dá mais dinheiro? Com certeza deve ser Itza, né? Nada. Por causa dos Vampiros, velho. Caraca, mano. Ah, é por causa da Colônia Elfica, né? Que aí melhora a renda de portos. Itza é a quarta província que eu ganho mais dinheiro. Que bizarro. Agora, eu preciso pegar o Calabad, que essas cidades aqui dá para recuperar melhor. Está com um bônus de personagens aqui, mas eu acho que é só do Cetra. É. Não tem nenhum exército perto ainda deles. só vamos passar o Turmai dessa vez aqui. dessa vez aqui. E aí e aí não tem nenhum exército. não tem nenhum exército. Vamos lá. Enquanto esses orcs não estiverem me incomodando tá ótimo, posso montar meus exércitos de boa. Mas eu tô achando que vou ter que ir lá bater neles. Ok, ganhamos aqui um foco em feras de guerra. A gente recrutou aqui os monstros. Termina em batalha o seguinte senhor, Magok e decadência, é uma esfera né? Tá, agora o Gorok tá aqui com o seu dinossaurinho que cura, maravilha. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já tá meio grande, então na próxima parte a gente vai continuar lá atacando Cambry né, e quem sabe terminar de montar os nossos exércitos aqui porque eu só tô com o ponto de recrutamento e idza, por isso que demora bastante pra recrutar e demorou bastante pra conseguir pegar nível 5 também. Pra quem não viu a idza aí no nível 5 e quiser comparar com, na verdade essa aqui não é idza, essa é idza. E quiser comparar com como ela era no começo da nossa campanha, tá aqui a cidade nível 5. Então se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. tchau! 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 do Goró aqui e tchau.